Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, estou aqui pra vocês, mais um vídeo épico como sempre É o seguinte galerinha, estou com um mapa diferenciado aqui que é o Rogu, sei lá como é o nome disso aqui Mas comenta aí embaixo cara, porque eu nem assisti esse anime ou sei lá se é, vamos dizer assim, mangá ou algo do tipo assim Mas eu não assisti nada do tipo, eu tô aqui trazendo só apenas como trocar aquele Kanugi, sei lá como é o nome, Kanugi Não sei o nome de nada aqui mano, eu quero a opinião de vocês aí, onde que eu posso descobrir como é que funciona esse jogo Qual o motivo dele, qual que é o objetivo dele aí, o que é do anime aí, se tem anime ou não, entendeu? Porque eu acho que tem um anime né, não sei se tem um carinha com cabelo branco, sei lá Olha isso aqui, é o Kanugi aqui, eu aumentei aqui, eu não sei qual que tem que levar melhor aí, mas eu levei o que eu achei que era bom Eu não sei Então cara, é o seguinte, pra trocar é muito simples, beleza? O que você precisa aí é de Yen Yen é tipo assim, você vai ter que derrotar as pessoas, ou o monstro aí, se vamos dizer, o monstro não, sei lá o que é aquilo É nem PC, sei lá, entendeu? Olha só, eu vou brigar com os caras aqui mano, o cara tá brigando uma briga terrível aqui, peraí Deixa eu dar uma chubatada nele aqui ó, toma aqui ó, e vou morrer Ah mano, esse cara é muito forte Mas o motivo não é esse, eu tenho 309 Yen, você pode tá fazendo missão, sei lá como que é isso aqui Deixa eu clicar nele aqui pra vocês verem aqui Que é esse, que vai ter reputação aqui, o Tesqui, Tesqui, alguma coisa assim Aí você pode apertar aqui, deixa eu ver mais esse aqui, deixa eu clicar nesse aqui então Esse aqui é meu objetivo, é matar 18 do rank Aogiri Member Rank Aogiri Member, é tipo uns vermelhos lá Ele tem o nome em cima da cabeça, mas assim eu vou ganhar mais Yen, entendeu? Tipo Yen, é dinheiro né, eu tenho 310 mil, entendeu? Eu quero mais, logicamente né, deixa eu correr rapidão aqui, deixa eu colocar minha máscara aqui rapidão Nós vamos, nós vamos em direção agora lá, beleza? Talvez nós encontramos aí rápido, vou usar uma cauda, vamos dizer assim, uma cauda apenas Vamos ver se nós conseguimos aí Lembrando galera, deixa bastante like aí, beleza? Pra tá ajudando também Vamos lá rapidão Cara, tem que melhorar cada vez mais a qualidade aqui do vídeo né, pra vocês cara Porque tem hora que tá difícil hein Acho que é por aqui que fica cara, eu acho que posso achar em qualquer momento aqui, mas não sei se eu vou achar Olha essa cauda mano, é tipo, sei lá, o Naruto aqui mano, achei já Vocês viram o caminho que tem que pegar né, é só você virar a esquerda lá de onde você nasce Deixa eu mostrar pra vocês aqui, senão vocês não vão descobrir, eu acho, muitos não sabem aí Pra trocar essa cauda aqui mano, pra você começar com essa cauda aqui Pra você ficar com duas caudas como essa aqui assim ó, que é o número 2 aí, você aperta o número 2 e ele transforma aqui já ó Pra você usar isso aqui, você tem que pegar esse RC aqui, tipo 2500, beleza? Olha lá, a direita galera, a direita você nasce, você sai da porta, você vira a direita e você vem pra cá ó Assim que você entrar no jogo, eu vou mostrar pra vocês aí ó, o que acontece Beleza? Deixa eu entrar aqui rapidão, antes o cara me mata Tem cara que é forte aqui hein, tem cara muito forte aí Então você vai nascer mais ou menos aqui dentro Você sai, pra quem tá iniciando a jogar né, sai daqui, vem por aqui Aí você vira a direita pra lá, beleza? Na segunda rua, pulando essa rua aqui, uma, duas, na segunda rua ali Deixa eu usar a primeira cauda aqui, que tem como impulsionar pra ir pra longe né Tipo assim ó, tá vendo? Ó, você vai ir reto aqui, beleza? É só você ir retão aqui de boa aqui ó, até chegar na primeira rua ali Não, na primeira rua não, é só ir reto mesmo, que você vai encontrar já Beleza? Aí você encontra aqui esse lugar, aí você tem que ter 500 mil, que se eu não me engano Pra você poder tá trocando Se vocês quiserem saber mais sobre, tipo ó Saber sobre, ó o cara aqui com tesouro e tudo pra operar a gente Então se vocês quiserem saber mais como é que funciona isso, tipo trocar máscara, se eu for assim Eu vou tá mostrando pra vocês também, beleza? Olha só, você vem aqui e selecionou um desses aqui ó Tipo, eu tenho isso aqui Que é, esse aqui é o de cima, é transformação de 3 né De três transformações, esse aqui tá com duas apenas Eu acho que isso aqui é outra Esse aqui deve ser aquela Vou selecionar pra ver como que acontece Select Eu acho que isso aqui Não sei qual que é, cara, que eu tô selecionado Eu acho que eu comprei isso aqui né Eu acho que eu comprei isso aqui, eu troquei Vamos dizer assim A minha, entendeu? Eu troquei a minha, eu tô usando essa cauda agora A outra você vai ter que comprar, dessa forma aqui Você clica onde você quer aqui Tipo, eu tô com essa aqui agora Tô usando isso aqui É essa aqui que você compra, tipo Você tem que comprar, ó Você seleciona ela E aperta Bui e Entendeu? Tipo, ó, não deu pra comprar Aí você vai dizer assim Você tá trocando o seu, entendeu? Você tá trocando aí O seu poder aí Sei lá como é que é o nome Tô meio perdido nesse mapa aqui, galera Tô meio perdido demais Mas o que eu sei Que eu aprendi sozinho, beleza? Ninguém me ensinou, mano Ai meu Deus do céu, cara Ninguém me ensinou nada disso aqui Mas tudo bem, né Fazer o quê? Não tinha ninguém pra ensinar pra mim Eu fui aprendendo Não sabia nem como é que Que funcionavam poderes e tal Mas aprendi, né Fazer o quê? Ó, vou matar esse cara aqui Eu vi ele matando alguém ali Ali no beco ali, ó Então vou ter que acabar com a vida dele Vou ter que acabar com a raça dele, né Deixa eu ver se eu acabo com ele aqui, ó Eita, ele Ó, ele fez alguma coisa aí, ó Ele saiu do jogo Com muito medo aí Seu cagão Seu medroso Saiu do jogo Saiu do mapa Só pra não poder matar ele, né Vou deixar esse vídeo pequenininho, galera Porque é um vídeo bastante simples aí Se vocês gostarem Eu trago mais dele, beleza? E mais coisas, vamos dizer assim Zoando também Se ela traga o Biel aí no canal também Se vocês quiserem futuramente aí Eu já vou trazer Já começo a trazer alguns youtubers Pra gravar aqui comigo, galera Beleza? Até, vamos dizer assim Inscritos também Então se preparem aí Talvez pode ser você Pode ser, sei lá Seu irmão Seu parente Pode ser sua mãe aí Seu pai Tô zoando Tá, parei Mas eu vou começar a gravar Com as pessoas que vai bem mais divertido aí Beleza? Pra ajudar também vocês a me conhecer mais E é nóis, galera É nóis Tamo junto Então se foi um vídeo pra vocês Espero que tenham gostado Vocês viram aí como é que troca Você tem que juntar IEM Você tem que destruir os NPCs Ou apenas os players aí Se esse vídeo der Der bastante like aí Vamos dizer assim Se esse vídeo pegar 500 likes Eu libero um servidor VIP Beleza? Tamo junto É nóis E Falou Tchau 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 Tchau